Sudeste Esportivo Especial Ainda é cedo e Guarapari dorme, mas nosso objetivo no Parque do Morro da Pescaria já foi definido. Mais uma aventura do Sudeste Esportivo, e é aqui em Guarapari, Parque do Morro da Pescaria. Um trajeto bem fácil e simples. São 73 hectares de mata atlântica e de restinga. O parque fora criado a partir de uma lei municipal de 1997. Todas as instruções para a caminhada foram passadas. A caminhada começa e a natureza nos presenteia com o ar de liberdade. Pra chegar até aqui, percorri minhas e minhas antes de dormir. Eu me cochilei, os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. Ei, 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 ei. Você não sabe o quanto eu caminhei. Pra chegar até aqui. O grande rei sol não deixou de aparecer. Essa é a ilha da raposa. Para visitá-la, é necessário atravessar a nado um pequeno canal. Nós não temos coragem, eu pego o chão. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Transcrição e Legendas Pedro Negri As trilhas levam até pequenas praias e enseadas com uma linda vista. A beleza da natureza nos encanta aqui no Morro da Pescaria, mais uma aventura do Sudeste Esportivo pra você de casa que não cansa de assistir as nossas aventuras. Música Como você está notando nas imagens, acabamos de chegar aqui a mais uma praia. Aqui nós estamos na costa aqui, estamos com a visão aqui pra Setiba, Santa Mônica. Mas vamos chegar aqui nessa praia, Mata Atlântica. Lindo aqui o local, galera. Música Nessa parte do percurso, fica um pouco mais arriscado. Música Pessoal, chegamos a um determinado ponto aqui no Morro da Pescaria, em que o local é muito sucesso. Não vai dar pra gente sair na praia da cerca. É, as paredes muito, muito íngremes e nós vamos ter que cortar aqui no local. Nós achamos uma trilha aqui, vamos tentar voltar por essa trilha e vamos retornar pelo caminho. Aqui eu acompanhando. Começamos a entrar na trilha, um pouco apertada. Não sabemos aonde vai dar essa trilha. Vamos seguir pra ver qual é o destino dessa trilha. Porque não dá pra retornar pela pedra. Então, vamos prosseguir. Música 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 Cheirinho de natureza, né cara? Bom, né? Música Uma caminhada em volta do Morro da Pescaria é um programa frequente entre visitantes e moradores de Guarapari. Chegamos ao Mirante e o cenário é magnífico. Música Agora é hora de retornarmos para casa. Música Sudeste Esportivo Especial. Música